O mortal com a brecha? Não, ele vai, corre e dá o mortal quando chega na porta. Vai! As manobras radicais de Robinson Eu queria fazer um filme de Joselita, tipo, o cara tá lá, pegando as ondas, aí chega um e empurra ele. De nada, braço! E aí, Amanda, o que tem a dizer desse dia? Tá meio ruim, tudo bem, mas... Tá tudo bem, tá tudo bem, tá frio pra caramba. Frio! Gente, ó, que frio que tá, Amanda! E aí, Amanda! Amei que engeladado! Cai, 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 cai! Ô, Robinson! Só pra deixar o filme mais interessante! Não, mas dá uma manobra, então! Vai! Manobra radical! Vai de ponta cabeça! Não, mas dá pra deixar o filme mais interessante! Não, mas dá pra deixar o filme mais interessante! Não, mas dá pra deixar o filme mais interessante! Não, mas dá pra deixar o filme mais interessante! Não, mas dá pra deixar o filme mais interessante! Não, mas dá pra deixar o filme mais interessante!